Vamos então, vamos então passar à quinta, quinta e penúltima rúbrica, que vai ser, vai ser bombástica, ok pessoal? Podemos avançar? Bora? Bora, bora, vinheta! Agora, aqui estamos, e para nos ajudar a apresentar esta rúbrica desta semana, temos connosco o Lex Lieber, Lex Lieber, boa noite! Olá, muito boa noite a todos, boa noite Hugo, boa noite Marcos, boa noite José, Carla e o Tiago Vasconcelos. Olá, boa noite! E então, já agora, deixem-me só apresentar o Lex Lieber, o Lex Lieber é a pessoa que nos traz a rúbrica Idiota da Semana, que é a pessoa que teve mais ideias esta semana, ou que teve a melhor ideia esta semana, infelizmente, como já disse antes no programa, trazemos alguns da semana passada também, visto que na semana passada éramos para ter feito o episódio número 1 e não conseguimos, portanto, hoje ainda trazemos uma mistura, digamos assim, e o Lex é que nos vai ajudar aqui a apresentar isto. Deixem-me só, já agora, tirar daqui, tirar o share do ecrã, que já não é necessário. E alguém está aí com a barulhar, eu vou-vos contar. Bom, Lex, então diz lá, o que é que trazes para nós esta semana? Ora bem, hoje temos o nosso amigo Rui Unas lá no podcast com o Gel e o Fred, o Fredzão, o Fredzão. Depois vamos ter também o Fredzão aí num podcast a falar. Depois temos a Mafalda Anjos, que é a diretora aí de uma revista, que eu penso que é a... É a Visão? A Visão, exatamente. E depois, por último, temos um amigo já de longa data, que é o Alex Majinsky, que é o da Celsius, que eu acho que ele também tem alguma coisa a dizer sobre maximalistas de BTC aí. Bom, fiquem aí para ver. Só coisa boa, está a visto. É, já vi que é só coisa boa que tu nos trazes esta semana. Ora bem. Essa do Gel, então? Então, deixe-me cá ver. Pessoal, agora, já sabem, vou-vos pedir que tirem o volume dos microfones, ponham tudo em mute, aqui no estúdio, que é para não haver nenhum eco. Vamos ver se isto corre bem. Vou pôr aqui os vídeos que nos foram enviados. Deixa-lá ver. Ok, vamos ver. Só a miséria. Essa cena do acumular, do FICA, cada um por si, o mérito, liberalismo, isso para achar a miséria, que é o exemplo que tu tens no mundo. Porquê que o pessoal faz da África e das Celsius para a Europa? Porquê que o pessoal quer vir para a Europa? Porque na Europa as pessoas têm direitos. E têm direitos que estão conquistados, estão na lei. E na lei vão ficar. Mas quem é que está contra estes direitos? E na lei vão ficar. Mas quem é que está contra estes direitos? E se o preço disso é acabar com a Bitcoin, então que se a foda a Bitcoin? E quem lá tem guito? Epá, desculpa lá. E assim, isto chama-se a luta. Estás a ver? Isto chama-se a luta. É os que têm e querem muito. E os que acham que têm calma, porque temos que distribuir. Porque há ali um que está com fome. E há ali um que não tem dinheiro para o hospital. E há ali uma criança que se calhar tem que ir trabalhar aos 9 a 10 anos. Calma. Calma, porque isto tem que ser assim. E se tiver que ser à força, à força será. Já foi. Já, já, já. Agora deixa-me ouvir o freio. Já foi. E isso não quer dizer que não volte a ser. Porque esta cena da ganância, isso tu estás a dizer, é ganância. Mas queres ter que parar? É ganância do... Chupa, tudo para mim e os outros que se fodam. Epá, desculpa lá, mas eu sou absolutamente contra isso. Contra... Epá, e hoje em dia eu vejo muita malta nova nesta ilusão que a liberalização é que leva ao progresso. É mentira. O que leva ao progresso é as pessoas terem mais direitos, com direitos de veres, e terem acesso a coisas básicas, como a saúde, como a educação, sem terem que se andar a endividar para ir fazer uma operação. Percebes? Porque uns têm e vão onde querem e os outros que se afodam. Porque é o egoísmo. Ok, gel, gel. Percebes? O egoísmo é feio, mano. O gel, gel, gel. Mas o egoísmo é feio. Vamos agora ouvir o Fred. Vamos ouvir o Fred? Oh, Fred, estou-te a falar do coração. Eu acho que isto é fixe. Porque isto é verdade. É fixe, porque expressado todas as palavras. Há muita gente que vive mal. Ok, ok. E que se não há redistribuição, essas pessoas não vão viver melhor. Gel, gel. Vamos ouvir o Fred. Por exemplo, estás a falar agora só para acabar. Só para acabar. O Alfredo, tu levantas a lebre e depois não vais estar à espera que um gajo está todo desligado. Outra coisa. Está-se a falar hoje em dia em que Portugal precisa ter aumentos dos salários. O António Costa está a falar que nos próximos anos o objetivo é subir em 20% o salário médio. É um objetivo ambicioso. Que eu apoio. E eu nem votei no BOSSE em si. A inflação já veio a 8%. Eu apoio isso. Já vi os empresários todos vão-nos matar. Não pode ser. Olha se os suecos pensassem assim. Olha se os alemães pensassem assim. Quer dizer, o fixe é nem sequer não vê salário mínimo. Ganha tudo uma ganda merda para depois meia dúzia ter em coisa e dizer assim não tens, sabes porquê? Porque não tens mérito. Porque se tivesses mérito eras como eu rico e tinhas um iate. Como não tens mérito tens que andar na merda. É pá, essa filosofia e é uma filosofia tem que estar muito na moda. Vou ter que te calar mesmo. Já me calar. Agora já percebemos, tu te exaltaste, é uma cena que está aí. Te assento. Saio aí o comunismo. Saio aí o comunismo. Não, não, não. Eu não sou comunista. Eu não sou comunista. Tudo bem. Eu não sou comunista. Tudo bem. mesmo agoniado Ai, 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 ai isto foi mesmo eu fico, para cá eu tenho que ser sincero, há uns anos atrás quando eu pela primeira vez conheci o Gel acho que foi no Youtube, em 2004 ou 5, quando ele fazia umas entrevistas na rua que até tinham imensa piada porque ele fazia perguntas às pessoas que as pessoas ficavam sem saber o que é que haviam a dizer mas entretanto, pronto, está-se a revelar está-se a revelar e o meu comentário, eu só queria comentar muito rapidamente que a única coisa que já nem digo nada sobre o que ele diz da Bitcoin e não sei o que mas quando ele fala em redistribuição eu devia-lhe perguntar ó Gel, já redistribuíste o dinheiro que tu ganhas pelas outras pessoas ou não? é só para saber se tu já redistribuíste alguma coisa ou se já ofereceste a tua casa se tiveres uma propriedade privada tua se já redistribuíste também, se já puseste em nome de outras pessoas eu gostava de saber se a palavra redistribuição é realmente só da boca para fora não se ele também faz aquilo que a pergoa o gel é mais a tua ganza é minha a minha ganza a minha ganza é minha a tua ganza é nossa é mais isso ah bem parecia bem parecia antes deixa-me só dizer deixa-me só dizer uma coisa obviamente que as escolhas são feitas o Lex é que nos traz aqui as escolhas da semana e depois as pessoas é que vão votar ou seja, nós não vamos escolher ninguém vai haver uma votação no Telegram no canal F Humano e PT no Telegram portanto já sabem se quiserem votar têm que entrar no no grupo do Telegram eu vou pôr aqui só para vocês saberem se quiserem votar nas propostas desta semana onde é que está aqui exatamente pronto está aqui no ecrã pessoal t.me barra F Humano e PT basta escrever isto num browser vai-vos levar diretamente ao Telegram se tiverem a aplicação instalada no computador se não tiverem podem pesquisar por F Humano e PT no vosso telemóvel no search do em cima à esquerda entrem no grupo porque daqui a uns minutos quando acabarmos de passar todas as seleções desta semana portanto a equipa fenomenal desta semana desta rúbrica vocês vão poder votar naquele que acham que é merecedor do prémio ok portanto Lex deixa-me só ressalvar que eu gosto especialmente quando ele diz nem que seja à força nem que seja à força nem que seja à força nem que seja com uma pistola e uma faca na mão ele vai por aí até nisso é uma idiotice vai redistribuir tudo porque os portugueses nem sabem fazer revoluções à força fazem com flores isto é um país de brandos costumes ele não percebe nada disto há gente que o diga há gente que o diga é exatamente eu espero que venha aí algo melhor para que isto eu não estou anestesiado como tu ou uco isto aqui custa-me a ver estas coisas do gel exato também me custa é assim como eu disse eu em 2004 ou 2005 foi quando tive o primeiro contacto com o gel no youtube foi um amigo meu que me disse para eu ver uns vídeos eu fortei-me de rir pronto achava piada aquelas parvoiças que ele fazia na rua entrevistar pessoas e as pessoas com perguntas completamente desnorteadas e as pessoas não sabiam o que é que haviam de responder mas agora está-se a revelar agora o gel está-se a revelar e redistribuir riqueza e tal o que me assusta o que me assusta mais nem é a parte do comunismo isso já é doido barato é o estatismo exato é isso que me assusta é isso que me assusta exatamente bom mas Lex o que é que trazes para nós mais esta semana agora temos aí o Fred aí numa live a descascair aí nos maxis porque parece que o mal é todo ser maxi mas vamos ver o que? o mal é o que? todo o mal é ser maxi em uma lista de bitcoin por isso é que eu sou purista ele não gosta dessa palavra houve para aí umas ofensas houve para aí ofensas quer dizer ofensas para quem liga aquilo que ele diz mas pronto houve para aí ok então temos um clipe que está junto se não me engano são dois clipes não é? sim sim são dois juntos dois lives diferentes portanto deve-se informar pelo menos que não tem nada a ver com os podcasts onde estes vídeos aconteceram obviamente isto é apenas para referir a pessoa em concreto segundo parece certo Lex? sim 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 tem a ver com isso o idiota em concreto a pessoa que teve a ideia a pessoa que teve a ideia Carla espero que estejas preparada não é? eu estou eu estou sim 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 claro ok então vamos lá passar o segundo clipe desta rúbrica que temos aqui o super maxi o original o original o original isso é uma mensagem para alguém meu? não é uma mensagem para ninguém mas em todo caso considerando que vamos pensar aqui numa espécie de governo de sombra para o lado cripto eu hoje sinto-me o super maxi portanto porquê? porque eu vejo tanto fundamentalista vejo tanto psicopata até vi no outro dia o Ramos a meter um bolso contra a Farfetch porque a Farfetch se a gente pode aceitar pagamentos com shitcoins é de facto que depois dos anos todos que eu tenho disto dos anos todos que eu dei a isto com tanta boa intenção eu na verdade sinto-me não um maxi mas um super maxi deixa-me só dizer o seguinte pá porque esta aqui não resiste estava aqui a ver o chat e eu venho sim venho aqui enchilar saquetas e diz defensor da bitcoin pá e o meu amigo tem que compreender o seguinte sim vou enchilar saquetas vou enchilar preservativos vou enchilar numeradores vou enchilar o que significa o suporte o futebol clube do porto vou enchilar o governo vou enchilar o que me apetecer e vou continuar a ser defensor da bitcoin porque o defensor da bitcoin não é um gajo que tem que ser dramaticamente fascista e apenas e só defender a bitcoin porque a bitcoin é uma opção tal e qual como muitas outras opções no mundo pá e portanto este tipo de discurso fascista este tipo de discurso completamente elitista e é um tanto quanto ignorante é pá poupem-me isso porque já sabem comigo que isso não funciona muito sinceramente vou dizer isto acho que vocês viam de uma vez por todas remover vocês e todos o que é para acabar com isto de uma vez por todas esta ideia de maxi pá o termo está completamente errado porque o maxi é um atrasado mental e maxi é uma coisa de máximo de superioridade não tem superioridade nenhuma o gajo fundamentalista da bitcoin tem que perceber que é um atrasado mental e portanto não lhe podem chamar maxi eu vou vos pedir quando a minha presença não use mais o termo maxi porque a palavra linguisticamente etimologicamente não honra nada os verdadeiros fãs e os verdadeiros holders da bitcoin como eu pá mas o termo maxi é um termo super difícil a visão incorporou incorporou o gel incorporou o gel ora bem eu sei eu sei que a pessoa em questão o visado o visado desta segunda desta segunda nomeação gosta muito de nfts e portanto só soube imprimir folhas de papel com fotografias mas nós temos aqui o original nós temos o original mesmo a caixa com o geladinho e portanto nós não gostamos de nfts porque nfts são uma grande abanhada nós aqui nós aqui comemos o geladinho mesmo ok só não comas a café nós aqui comemos o geladinho ora bem deixa-me cá ver é pá eu se calhar eu vou ser sincero eu acho que não como eu acho que não como um super maxi pá e desde que eu tinha sei lá os meus 12 anos ou 14 talvez é precisamente isso que eu quero dizer este está aqui este está aqui desculpa Carla é precisamente isso que eu ia dizer é pá falaram os dois ao mesmo tempo Carla diz precisamente isso que eu ia dizer já quero agradecer ao Fred porque eu não gosto muito dos lances e pá isto fez-me retornar à minha infância são maravilhosos exatamente e portanto eu e a Carla eu e a Carla é uma boa ideia uma excelente ideia devia de ser era para todos pois mas o problema o problema é que vocês estão muito bons já que eu vi um super maxi tá mandavas isso no correio o problema é que ele não dá para mandar pela blockchain espera deixa-me deixa-me fazer um copy pass ao teu e come aqui do meu lado como um picolé é o Marcos vou dizer uma coisa já há muitos anos que eu não comi ao super maxi sinceramente isto continua a ser muito bom mas não é um NFT é o verdadeiro é o verdadeiro super maxi ok manda numa caravela aí para mim manda na Santa Maria eu vou mandar numa caravela vou para o Brasil que é para o Marcos provar o verdadeiro super maxi não é aquela impressão ranhosa dos NFTs em papel é este aqui este aqui é bom e segundo eu me lembro quando eu era puta isto começava a derreter tudo e escorria-me pelas mãos abaixo vamos ver se isto não acontece agora se não lixa aqui o estúdio todo também sabe acontecer olha faz parte faz parte quando as coisas são quando as coisas são de verdade não são NFTs faz parte acontece então Carla estás a curtir o teu eu estou a adorar mas confesso estou enjoada já sempre está doce não é? esta bocaria é mesmo com leite condensado acho que eu é melhor comer todos se não derrete está um calor aqui nos torços com os luzes estão aqui está chato tem patrocínio patrocínio de super maxi agora com certeza a olá não nos está a pagar é fica a dica olá monster pode ser só encaixado é do Unilever acho não é? o que pode fazer publicidade? a gente não está a ganhar nada com isto digo-vos já ninguém está a ser pago pelo olá para estar a comer aqui o super maxi mas digo mais como eu ou seja da próxima vez que me chatearem eu também vou comer o perna de pau foi isso que foi dito se não me engano no vídeo que a gente estava a ver olha eu sei morango se calhar é um bocadinho melhor é o perna de pau tem lá o moranguinho aquelas duas riscas vermelhas no meio e o moranguinho sempre dá ali mais um saborzito engraçado mas pronto lamento desapontar aos fãs dos NFTs mas realmente comer o gelado de verdade é muito melhor do que a porcaria da impressão em papel que é o NFT comentários pessoal é como aquela de Euronews que eles passam os vídeos e diz lá em baixo no comments portanto fomos todos chamados não só aliás eu fui referido pelo meu próprio nome no vídeo mas houve obviamente uma direção para aquelas aqueles nomes todos que foram chamados a mais pessoas obviamente portanto os maximalistas são todos atrasados mentais mongoloides fascistas fascistas ah esqueci-me de pôr aqui uma fotografia do Salazar por acaso tinha pensado nisso mas como não tenho não tenho fotografia não consegui arranjar uma fotografia do Salazar para demonstrar o meu fascismo melhor não senão depois não percebem a sátira e não julgam que é mesmo exato como a inteligência é pouca se calhar ainda pensam mesmo que eu ia pôr aqui a fotografia do Salazar porque gosto da fotografia enfim deixa-me só fazer uma nota diz eu sei que Fred tem uma formação em filosofia e até referiu a etimologia da palavra máximo e maximalismo um pouco errónea penso eu mas isso não interessa então ele também deveria só uma notinha o autorretrato olhar ao espelho e ver o discurso que utilizou que é completamente desinclusivo e falar sobre anormais e atrasados mentais da forma como ele falou também não é muito não é muito elegante digamos e e pode ofender as susceptibilidades a minha interceptibilidade ficou incomodada olha a mão não me ofendeu nada deixa-me só eu acho que há uma mensagem também que eu ia esquecer não é questão da ofensa a nós é a utilização contínua de por exemplo de algumas minorias que defendem a não utilização desses termos quando tem algum problema de saúde entende-se exatamente já agora deixa-me só dizer uma coisa também que eu acho que não ficou acho que é importante dizer ele falou na origem da palavra máxima esqueceu-se a referir que quem designou os maximalistas como maximalistas pela primeira vez foi o idiota do Vitálico o Vitálico é que foi a primeira pessoa a chamar aos bitcoiners que só acreditam em bitcoin maximalistas portanto se o idiota do Vitálico é que nos deu esse nome eu acho que os shitcoiners todos não têm que se queixar disso porque o deus deles o guru máximo dos shitcoiners que é o Vitálico é que atribuiu esse nome portanto ele lá sabia o que estava a dizer mas isso foi esquecido no vídeo essa parte foi esquecida que foi esse idiota do Vitálico achou que era interessante chamar as pessoas que acreditam em bitcoin apenas maximalistas o problema é dele agora eu vivo muito bem com isso gosto muito de ser chamado maximalista e acho um orgulho enorme de ser chamado maximalista eu sou um purista não sou maximalista portanto isso não me afeta nada zero mas a mim também não me afeta nada Tiago a mim também não me afeta nada eu gosto quando me chamam de maximalista porque estão-me a chamar inteligente estão-me a chamar uma pessoa que acredita realmente em dinheiro de verdade o único dinheiro de verdade que existe que é bitcoin estão-me a chamar imensas coisas boas portanto exatamente lá está és um purista eu sou um purista gosto de café sem açúcar de whisky sem gelo da minha mulher que seja só minha e gosto de uma moeda só pronto é pá sou um purista gosto das coisas puras vocês ficam falando que são que são maximalistas que são o que está me entrando muito bom a Carla o que é que aconteceu Carla foi vomitar não me digas foste vomitar o supermax não 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 já não conseguia comer mais mesmo começámos a falar no Fred a Carla ficou mal disposta por acaso eu dou náuseas às vezes para aí pessoal para aí que estão todos a falar ao mesmo tempo e depois no vídeo ninguém consegue perceber o que é que vocês estão a dizer falem um de cada vez Carla diz por acaso dá-me náuseas mas pronto é só Lex estava a dizer alguma coisa também não é que a Carla realmente ficou agoniada e pronto já é isso era só isso e é o seguinte se eu se eu se eu não fiquei ofendido ó eu assim está bem se eu não fiquei ofendido ninguém de vocês meus filhos não precisa ficar ofendido papai está aqui papai está aqui não precisa ficar ofendido não não deixa-me arranjar uma t-shirt dessas é eu não sei estar ofendido não isso aí é o que vem de baixo não atinge é isso mesmo já está para os termos é é olha pessoal eu agora vamos então passar à terceira nomeação Alex o que é que tens para nós aqui em terceiro lugar Mafalda Anjos que é a diretora salvo erro da revista da visão da visão revista visão ok então deixa lá ver se eu encontro aqui a revista não tem visão para isto Mafalda Anjos cá está vamos vamos pôr aqui a excelentíssima jornalista Mafalda Anjos vocês vão perceber este vídeo é não é o vídeo em si mas é depois o que eu vou mostrar a seguir este vídeo é um vídeo para ficar para a prosperidade prosperidade então vamos lá pessoal não se esqueçam desliguem os microfones ponham tudo em mute e baixem um bocadinho o volume porque eu acho que mesmo com o mute alguém está aí a receber som no microfone ok vamos lá pois sou eu ali o Paulo que já me apresentou o meu nome é Mafalda Anjos eu tenho 43 anos sou diretora estou diretora da revista visão na verdade eu costumo dizer sempre que eu sou jornalista mas estou em funções de direção neste momento sou jornalista há 20 anos eu estudei direito fui aluna do senhor presidente da república na faculdade clássica e enquanto estava ainda a estudar achei que era interessante ter uma experiência profissional enquanto estava a estudar mas percebi que a grandeza é uma escala de advogados era um bocado mais do mesmo que nem entediante e tinha uma coisa diferente na minha vida e quando fui para direito na altura quando eu comecei a estudar direito havia muitos jornalistas que eu admirava que eu tinha com referências que tinham vindo ali e aquilo era sempre uma possibilidade na minha cabeça e assim foi mal acabei o curso fui experimentar a fazer jornalismo comecei a trabalhar há bem currículos para todo lado e tal comecei a trabalhar numa revista de economia eu estou-vos a contar este curso porque isto tem graça só para vocês perceberem que às vezes a vida escolhe por nós o caminho eu quando comecei a mandar currículos eu quero que era para tudo menos para a economia onde é que eu comecei a trabalhar? numa revista de economia porque foi onde surgiu a primeira oportunidade e lá lá fui sem ser trabalhar numa revista de economia na exame depois fui fazer o lançamento da revista Fox em Portugal depois tive 10 anos na área de economia na área económica no diário económico e portanto aquilo que eu não queria fazer foi aquilo em que eu me especializei hoje estou aqui para vos falar do que é isto seja jornalista do que é isto dos mídias do que é isto da informação e para vos lançar aqui alguns desafios esta responsabilidade grande e muitas vezes eu explicava isso aos jovens começavam a trabalhar connosco e dizia-lhes vocês têm de perceber que nós temos um sentido de uma responsabilidade tremenda aquilo que nós escrevemos pode ter impacto direto na vida das pessoas e pode ter consequências por vezes muito graves na vida das pessoas nós cometemos um erro portanto os jornalistas têm de ter a consciência de que está a cumprir uma tarefa com enorme responsabilidade e essa responsabilidade ele tem de saber honrar nas mínimas coisas e portanto nós temos que fazer isto com rigor eu gostava de pegar aqui lamento pessoal eu não sei mas pronto é por isso que nós temos pilotos e vamos de certeza afinar isto estou a ver o pessoal estou a ver o pessoal no chat a dizer que temos muito eco eu acho que alguém tem o microfone ligado no computador sem ser através da escolha que foi feita aqui no Restream e quando fazem mute no Restream obviamente não estão a fazer mute a nada porque o microfone continua ligado noutro device do computador e continua a passar o som portanto é pena mas pronto olha pessoal da próxima vez vamos tentar melhorar isto e não ter o eco mas pronto desta vez foi assim agora eu queria mostrar então portanto esta senhora fez este vídeo não isto foi filmado na casa do Presidente da República numa apresentação que houve mas vou agora partilhar aqui o motivo pelo qual nós partilhamos este vídeo em que a senhora diz uma coisa muito importante que é os jornalistas têm um impacto enorme na vida das pessoas através daquilo que escrevem e ainda bem que ela tem essa consciência e que é jornalista há 20 anos segundo ela diz e que tem essa consciência porque temos aqui então um share para fazer e eu vou mostrar o que esta senhora escreveu no Twitter cá está portanto Mafalda Anja é a mesma pessoa está aqui a grande criptobanhada portanto uma pessoa que trabalhou como ela diz em revistas de economia no início da carreira nunca foi economista ela tirou direito portanto não percebe nada de economia percebe muito pouco aliás percebe menos do que eu se calhar e do que as pessoas todas que estão neste podcast mas cá está o tweet que foi assim um bocadinho mal visto digamos assim pelas pessoas que estão neste mundo da Bitcoin e das shitcoins até alguns shitcoins ficaram indignados e com razão com as baboseiras que se dizem por aí no Twitter e agora há aqui uma coisa interessante que eu vou eu vou abrir as fotos que a senhora colocou portanto esta temos aqui a primeira foto é uma foto do preço do 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 eu me estava a 1.061 dólares mas a senhora percebe tanto disto percebe mesmo tanto disto que a seguir foi-me pôr uma fotografia do preço da Bitcoin em euros portanto que ninguém obviamente ninguém que está neste mundo liga o preço da Bitcoin em euros toda a gente obviamente vê o preço da Bitcoin ou melhor o ticker do par Bitcoin USD e não o ticker do par Bitcoin Euro porque para quem faz trade o euro não interessa para nada o trade faz-se com base na comparação entre a moeda World Reserve Currency que por enquanto ainda é o dólar e não os euros mas se calhar eu até sei porque é que a senhora pôs aqui o euro porque na altura e vocês repararem bem quando a Bitcoin estava a 19.460 euros obviamente estaria acima de 20.000 dólares não é? pela diferença entre o euro e o dólar isto ia dar um número acima de 20.000 se calhar a senhora achou que ficava mais bonito mostrar um número da Bitcoin inferior a 20.000 e portanto por isso é que pôs em euros mas se vocês fizerem as contas que é mais ou menos 5% a mais do que este valor está entre 5 e 6% a diferença do dólar para o euro se vocês acrescentarem este valor 5 ou 6% vão ver que se calhar passa para cima dos 20.000 e portanto já não tinha já não tinha aquele impacto que a senhora jornalista quis passar às pessoas economista o que é que vocês acham? eu acho que se ela posesse em rubro turco dava mais alguém vai ter que levantar o som do microfone que eu estou a ouvir um bocadinho ah não espera aí era o que tinha aqui o volume baixinho diga lá diz se fosse em rubro turco dava mais diferença exatamente se fosse no rubro ainda dava aí uma diferença abismal Marcos o que é que tens a dizer a esta jornalista portuguesa? bom eu queria fazer uma perda de português mas eu não vou fazer não vou deixar quieto faz, faz, faz faz, faz faz, faz dá-lhe, dá-lhe não só tem ó Marcos espera aí nós aqui somos todos atrasados mentais fascistas mongloides e fundamentalistas e mais uma data estadistas por aí fora que portanto se fizesse uma piada do português a gente até vai rir menos estadistas não epá calma o Hugo já sabe aqui no Brasil a gente faz muita piada de português não sei se vocês sabem sim mas a gente faz muita piada mas eu já expliquei quando eu conheci o Hugo em El Salvador eu expliquei para ele falei Hugo primeiro não tome como ofensa não leve a mal até porque só existe uma piada de português que o resto é tudo verdade foi na primeira noite na primeira noite acho eu quando a gente se encontrou foi no Beach Break Hotel eu estava lá com um grupo estava com um grupo de americanos e entra-me este brasileiro pelo hotel adentro para beber uns copos lá e juntou-se ao pessoal e só depois é que eu percebi que ele era do Brasil e falava português porque inicialmente estávamos a falar inglês um com o outro é verdade e assim que ele soube que eu era português veio-me logo contar a piadinha do português eu ainda falei e quando começou a falar ele estava falando em inglês eu falava sobre português eu falei vamos voltar para o inglês está melhor? muito bom exatamente não porque assim óbvio a gente tem umas piadas de mau gosto aqui que a gente fala que vocês são muito literais então e que passa e a gente fala que a gente fica brincando com isso então nesse caso ela não foi muito provida de neurônios e de capacidade intelectual para fazer um post desse eu vou ser mais polido dessa vez ok Alex então vamos ao último nomeado desta semana Alex Majinsky o dono do casino da Celsius do casino ou do Ponzi ou da Barracu casino Ponzi o que quiser chamar portanto foi outra pessoa cheia de ideias que também decidiu aliás a ideia dele é boa é roubar o pessoal e ficar com dinheiro exatamente então deixa-me cá ver o seu encontro onde é que está o vídeo onde é que está o vídeo cá está cá temos o vídeo eu desta vez vou desligar o microfone antes de começar a passar o vídeo porque alguma coisa está aqui a correr mal com os ecos eu não sei o que é sinceramente não faço ideia mas vamos ver se desta vez se houve um bocadinho melhor ok então bora lá e no top of this right to again pouring even more gasoline on the fire the bitcoin maxis are all over twitter trying to convince everybody hey this is why we told you you know not your keys not your bitcoin you know so let me tell everybody right 30% of all the bitcoin is gone because of the bitcoin maxis because they told you to hold your own keys and then everybody lost their keys now it's good for them because they know how to hold their keys and when you lose your bitcoin their bitcoin is worth more right so they're talking their own book that's not good for you right and like I said 90 over 90% of the people in the world cannot manage their own keys do not know how to reset password don't know how to keep these things safe portanto portanto pessoal somos todos uns grandes idiotas ninguém sabe guardar as chaves privadas de uma wallet ou de uma carteira bitcoin somos todos uns grandes idiotas e a culpa dos problemas todos da celsius são os maxis não somos só idiotas somos maus também nós fazemos as outras pessoas para dividir os seus bitcoin já dizia o fred não é é ok pessoal espera aí só um bocadinho antes de nós passarmos aos comentários deste último vídeo deixem-me só dizer ao pessoal novamente que temos os quatro nomeados portanto o gel o fred e a mafalda anjo da revista visão e temos o alex de celsius vai agora ser publicado no grupo do telegram a votação dos quatro portanto vocês podem ir lá é completamente anónima nem eu consigo saber quem votou em quem não interessa está aqui o endereço aqui na página aqui no ecrã desculpem não é na página é no ecrã podem entrar no fiumanipt no telegram e eu vou agora mesmo pôr a votação a decorrer e vamos ver mesmo que só haja um voto é esse o vencedor a gente não quer saber portanto votem e digam-nos quem é que vocês acham que vai ser que é merecedor então desta nomeação esta semana ok o voto já está no grupo olha já temos vários votos já temos vários votos e vamos deixar isto a decorrer um bocadinho vamos então aos comentários sobre este último vídeo e vamos deixar a votação a decorrer um bocadinho que é para ver quem é o vencedor do prémio da pessoa com mais ideias esta semana pessoal quem quer comentar então este Alex pá posso ser eu como o Fredzão já dizia a culpa é dos Maxis não é e o Alex veio confirmar isso porque é aquilo que o relo mal e a culpa então é mesmo dos Maxis porque tem as chaves privadas e não querem pôr lá o dinheirinho lá na conta bancária dele é só isso é só é só pensa aqui as sermões é só as caos por aqui pronto eu acho que o gajo é muito bom o gajo é muito bom a sacudir a água do pacote do capote do pacote mesmo e do pacote sim do pacote só se for o pacote da Coca que o gajo também parecia assim um bocadinho pão acelerado esta hora já está em águas internacionais para ninguém o apanhar pois provavelmente ah é verdade já agora para quem não sabe isto não tem nada a ver com as quatro nomeações da semana desta rúbrica mas li uma notícia mesmo antes de começar o podcast hoje que o governo da Coreia do Sul já proibiu de viajar para fora do país todos os empregados incluindo o CEO da Terra Luna e da Terra Labs ok portanto eles já não podem sair da Coreia do Sul e neste momento já estão sob investigação e vamos ver no que é que isto vai dar espero bem que aquela gente toda que andou aí a roubar as pessoas e a enganar as pessoas com shitcoins e se queimos e essa porcaria toda vá parar mas é à prisão que é isso que eles merecem para fugir só podem fugir para o norte se quiserem exato é a restrição a chamada deixa-me só fazer aqui um comentário é com aquele pessoal que é mais estatista que gosta de leis porque se sente seguro então agora os portugueses compraram Terra Luna agora é só ir só à Coreia do Sul para pedir o dinheiro de volta exato é só ir lá não, não, não não, não vai não é preciso manda-se uma carta manda-se uma carta para o governo a dizer olha eu comprei Luna fui fui em Rabaz fui em Rabaz agora vá lá faz favor senhor Costa resolva-me a situação exatamente como fizeram os gajos do BES e do Banif e do PPP e daqui a 40 anos chega aí a carta de resposta ou não ou não e dizem é para você para levantar as suas moedas tem que comprar aqui o Luna 2.0 ou 5.0 era para referir aquele pessoal que é estatista ao extremo que pensa que leis dão direitos e depois não e que o Estado está cá para te ajudar no que quer que seja e vocês ficam aí apiados e pronto e tchau pessoal esta votação está quer dizer por acaso não está muito rinhida deixa-me ver como é que isto vai eu não vou dizer nada não é porque só depois da pessoa votar é que tem acesso à votação mas há aqui há aqui uma pessoa que já tem 60% dos votos epá para mim para mim ganha para mim está mais que ganha isso é no fundo no fundo uma das pessoas é quase como divido o prémio com outra porque enfim mas enfim depois eu já eu já revelo aqui eu já revelo aqui as votações sim quanto mais não fosse por inação ganhou o prémio também por inação exatamente deixa-me cá ver então pessoal também não se esqueçam eu estou aqui a olhar para os likes pessoal ponham um like ponham um like façam agora vou imitar o dealer ponham um like ponham um like ponham um likezinho subscrevam o canal que isto vai isto vai aquecer ainda mais vocês acham que esta rubrica esta semana foi boa vocês vão só ver o que é que vai daqui para a frente o que é que vai começar a acontecer aqui neste podcast e já agora para quem não sabe também se quiserem mandar uns setes para a gente ir ver um café está aqui coinOS.io barra DTV podem mandar uns satoshis para a gente para 5, 10 satoshis 100 satoshis 50 mil o que vocês quiserem mandem um orito ou dois que é para ajudar a suportar aqui o nosso trabalho é assim que funciona nos outros países todos porque não há de ser assim em Portugal certo Tiago? eu também acho que sim até porque tu já não tens chapéus para vender exatamente já acabaram os chapéus os chapéus foram um sucesso os chapéus não bonés bonés o Kaiser não largou dele andou o Kaiser adora o boné e aliás qualquer pessoa que tenha comprado o boné adora o boné porque o design está realmente bonito e com a grande vantagem que só há 24 vocês já sabem que só há 24 não vai haver mais porque eu sou uma pessoa honesta não andei mas porquê 24? porquê não 21? eu vou explicar eu vou explicar realmente falhaste aí eu vou explicar porquê porque porque as empresas que fazem merchandising vendem os bonés vendem os bonés em pacotes de 24 ok? então mandavas fazer 21 adotavas aquela adotavas aquela política dos shitcoins e queimavas 3 de burn exato de burn o burn era deflacionário mas como eu não sou um shitcoiner desonesto resolvi usar os 24 todos e registá-los todos na blockchain da bitcoin e portanto as pessoas sabem aliás as pessoas todas que compraram o boné têm o link para o registro na blockchain podem consultar através de qualquer explorer BTC e podem ir ver o registro do nome da pessoa com o número do boné que está aqui na parte de trás descusávamos era ter visto a tua careca eu pensava que eras eu pensava que tinhas uma eu pensava que tinhas uma cabeleira farta e afinal não eu sou fascista eu tenho que ter o cabelo rapado eu acho que estás a fazer um lookalike do Fred o Max Casas também costuma dar com as saquetas dele ou não? não sei não sei eu acho que o Max Casas não comprou nada ah pá pois mas pronto não dá mas pronto ok deixa-me ver como é que vai a votação eu quero ver como é que posso pôr isto no ecrã porque tenho a votação no outro ecrã deixa-me ver se eu consigo se eu consigo puxar isto para aqui e deixa-me lá ver como é que vai a votação e aí esmagador 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 não é? a vitória é esmagadora é que sim eu acho que já não é preciso ir à segunda volta eu acho que ele está isso tem maioria absoluta ganha o prêmio e pode ir novamente ao festival da canção pessoal participem pá vão ao claramente uma maioria absoluta vão lá vão lá ao telegram e votem pá no grupo F1NPT está aqui a votaçãozinha temos já alguns votos aqui e deixa-me ver até há pessoas a comentar a votação olha está aqui o objeto que é o objeto entrou aqui no grupo também acho eu só para votar que é o parceiro do Tiago no podcast Aceita Bitcoin não sei se isso terá saído assim muito bem o parceiro o colega colega de profissão colega de podcast pronto pronto portanto já sabem eu também tenho que deixar aqui nas notas do vídeo eu não vou esquecer de deixar aqui nas notas do vídeo o link para o B13 para o podcast B13 que é do Marcos no Brasil subscrevam também o B13 e o link para o podcast Aceita Bitcoin também que tem os lives todas as terças aliás isso é engraçado porque os lives do B13 são à quarta-feira à noite às dez e meia da noite em Portugal e acho que são dezoito e trinta no Brasil e aqui o Aceita Bitcoin é à terça-feira às dez da noite não é Tiago? Sim Exatamente portanto à terça-feira às dez da noite tem um para ver na quarta às dez e meia tem outro portanto já sabem podem subscrever os dois e à sexta-feira sempre aqui o tem sempre a noite entretida já o Don't Trust Verify à sexta-feira às dez Portugal dezoito Brasil vamos ver até onde é que isto nos vai levar isto vai nos levar à leitura este podcast vai nos levar à leitura ora bem então eu vou temos neste momento vinte e seis continua a crescer a votação continua a crescer não sei se querem deixar mais um bocadinho e passamos ao espaço do plebe e depois voltamos à votação ok pessoal então no espaço do plebe é assim isto basicamente vai funcionar desta forma no futuro quem quiser fazer perguntas ao convidado e a nós pode mandar um superchat a gente hoje não vai fazer nada com superchats ainda ou seja podem perguntar mesmo sem usar o superchat mas no futuro vamos tendencialmente começar a filtrar um bocadinho as perguntas por causa das palhaçadas e das brincadeiras com superchats os superchats funcionam com um euro portanto ou um dólar se quiserem fazer uma pergunta por um dólar também não é assinada especial e portanto e também temos ideias de passar via telegram via telegram portanto no grupo F1NPT poder até haver no futuro mas vamos preparar isso com calma porque isso pode dar problemas pessoas a falar via áudio connosco aqui para o podcast não precisam mostrar a cara basta estarem no grupo F1NPT podem participar nas discussões áudio do grupo telegram e isso tem interligação aqui com o podcast mas hoje vamos só fazer vamos pôr só o chat e vamos ver se há algumas perguntas interessantes para responder não sei se alguém teve aí a ver perguntas interessantes que podíamos ter respondido ou melhor que podiam ter sido marcadas para respondermos agora mas no futuro a gente vai melhorar isto se todos fazíamos trading a resposta é não acho que eu penso que só o Hugo é que faz trading é e cada vez faço menos cada vez faço menos estou-me a tornar mais um hodler puro do que vocês já sabiam que a minha estratégia de trading era bastante fácil deixem-me só pôr aqui o chat no overlay portanto fazer um overlay do chat e se o pessoal quiser mandar alguma pergunta fiquem à vontade vai aparecer aqui no ecrã se puserem palhaçadas vão ser bonitos portanto já sabem a gente aqui não está para isto é um canal sério isto é um canal sério não andamos aqui a usar com ninguém nem a fazer palhaçada portanto já sabem estou-me a ver o Fred a vir aqui vender-me uns cromos umas saquetas umas saquetas ai nossa senhora enfim enfim cada um dá-lhe para que ele lhe dá mas pronto temos aqui pessoal se quiserem mandar alguma mensagem alguma pergunta alguma coisa olha o objeto está aqui espera ups o Hugo é o quê? é careca já fui mais já fui mais que eu já tive o cabelo mesmo todo rapado agora por acaso está só máquina 1 portanto eu até respondi eu respondi ele falei que você não é careca você é um emoji você parece um emoji parece o emoji do Bill Gates é isso aquele emoji do Bill Gates com a mão na barriga pode ser do Bill Gates do Bill Gates eu respondi